E o nosso espetáculo vai continuar. O nosso próximo convidado vem de Espanha, de Santiago Compostela. É um jovem ilusionista galego, já pisou vários palcos europeus, prima nas suas atuações, apresentou uma magia surpreendente, visual e cheia de humor. Aliás, o humor tem estado presente nesta nossa gala, verdade? Através do mágico Vituco Produções, realiza eventos mágicos na área da publicidade e do marketing, tendo já trabalhado para grandes marcas nacionais e internacionais. Senhoras e senhores, peço que recebam com uma grande ternura Vituco! Não, 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 corta, 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 corta! Não, 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 não. Isto não é unha aparición aí para receber a un galego. Não, 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 vamos fazer outra coisa Como é ir? Põemos a música, começamos E quero escutar o bravo, viva Vamos começar com a energia Desperte, por favor Vamos, vamos lá Música Bueno, isso já está suficiente Eu sou um bituco, sou um galego Nadie é perfeito, o sinto E gostaria de me explicar um truco de magia Queres aprender um truco de magia? Só um Sim Queres aprender um truco de magia? Vale, que emoção, viva Bueno, vimos aprender um truco de magia É moi sincero, podedelo fazer todos nas casas Necesitades unha bolsa de papel Ou de plástico que teñades na casa E dentro colocades unha botella vacía do que haxa Poñedes aí, vale? Agora tedes que inventar unhas palavras máxicas Por exemplo Abracadabra, moi original E decide esas palavras máxicas Abracadabra Másicamente A botella desaparece Non, 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 non pasa nada Non pasa nada Porque temos segunda parte Todavía para alucinar moito máis Se volvedes a decir as palavras máxicas outra vez Abracadabra 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 Básicamente a botella Volve a aparecer Non, 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 non Non vos gustou, non? Bueno, igual Vamos a facer outra cousa Se non vos gusta Tampouco ímonos a pelear Bueno, cando vexades algo que vos gusta Aplaudides E non non aplaudides Bueno, ímos a lá Gustaríamos que eu era un voluntario Nestes momentos Cando hai nenos emocionantes A mín, a mín, a mín Cando hai maiores Eu non Eu non Fanta Hola Sin botar ruido Hola Hola Pórtate viralí conmigo Saberás como te dan un forte aplauso Imos te dan un forte aplauso Nosso ayudante Corre, corre Nada, con calma, con calma Ponte aquí deste lado Que tal? Cala o teu nome? Rui Rui Si chego a saber que eras tan alto Non te saco Bueno, non pasa nada Rui De onde eres? Da aquí? Nasiches aquí no casino? Que guai Eu único que ten un casino Mola, mola, Rui Imos a facer un truco de máxia Trouxen unha baralla de cartas Un barallo de cartas Tamaño galego Podes mirar que todas son diferentes, Rui Non hai ninguna repetida Imos a facer unha cousa Vou ir pasando cartas Ti cano que eras Dizme alto Paro que ti que eras E collemos a carta Vale, Rui? Imos a la Comezamos Aí, moi ben Colle a carta, Rui Podes mirar E podes amosar ya carta A todo mundo Está, Rui? Moi ben Unha vez que termines Podes perder a carta Onde ti que eras Acordate dela E Rui Podes mezclar Lúces de Rui Bueno, unha vez que as cartas Están mezcladas Podemos mezclar un poquinho máis Collemos as cartas, Rui Porque isto vai ser fantástico Imos a facer un xogo Emocionante Imos coller as cartas Éxame poñer aquí Isto aquí Así, desta maneira Voxe deixar unha pistola Rui Podes collela Cuidado con cariño Ah, sí Vas apuntar O barallo de cartas Cando conte tres Vas disparar A carta Vai a saltar no aire Vai a dar un doble mortal E vai a E vai a aparecer a carta Na miña man Guai, eh? Mola, verdade, Rui? Apunta o barallo de cartas Bueno, non está mal E a de tres Disparamos, Rui A carta doble mortal E ven a miña A miña man Unha Duas E tres Dispara, Rui Rui Barallo de cartas Mesa Barallo de cartas Mesa Rui Vamos a separar un poquinho Vas disparar A carta da un doble mortal Da unha volta máis Chega a miña mao E aparece Así que, Rui Estás preparado? A de tres Dispara Unha Dúas E tres Dispara, Rui Estás todos ben aí atrás? Rui Estás se complicando a cousa, eh? O viño, o viño Vou che dar unha axuda Barallo de cartas Barallo 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 Mesa Barallo Mesa Barallo Eu non fui Venha, Rui Apuntamos a mesa Aí estamos Bueno, a mesa non Ao barallo A Diana Contamos tres Unha Dúas E tres Dispara, Rui Aí está, genial Rui, fuches contratado por a competência ou algo Vai arruinar o galego Veña, está o a conseguir, Rui Pero bueno, não passa nada Porque aí temos a tua carta O cinco de coração, se A quem dá por riba não eixa Qual era a tua carta? O quatro? De? De copas Isto ten solución, Rui Non passa nada Agora sí, aí está O quatro de copas Fortes aplausos para Rui Moito obrigado, Rui Podes voltar ao teu sitio Fantástico Ole, ole, ole Que guai, como mola Non é pa tanto, non passa nada Queredes ver un xogo peligroso? Si Outra vez Queredes ver un xogo perigoso? Si Deixademe un billete de cinco centos Bueno, non passa nada Imos facer outro xogo Con elemento que teño aquí Lanzade meu elemento Non sei de que te ríes, eh Que esto son... Ai Que estaba aquí Bueno, non passa nada Ah, xa sei, xa sei Este é o xogo Un xogo perigoso O xogo da camisa de forzas Uh, eh, bravo Que xa levamos un tempiño, eh Xa isto hai que collelo Non me repito máis O xogo da camisa de forzas Agora sí, fantástico Aquí temos unha camisa de forzas É unha camisa que utilizaban antigamente Para utilizar A inmovilizar as persoas Que non estaban moi ben da cabeza, non? É unha camisa Ti mesmo Importaríete vir o escenario A comprobar a camisa Aquí diante de todos nós Perdona por despertarte Podes vir Podes vir E aquí temos o noso A xudante Calo teu nome Sergio Aí tes o teu público Podes comprobar que a camisa de forza É unha camisa de forza normal Que non ten nada raro Podes mirar aí Disfruta Como podes ver Unha camisa de forzas Que podedes atopar En calqueira dormitorio En calqueira cuarto É un Ves o que as coñeces Está moi ben Bueno Sergio Unha camisa normal Non ten nada raro Si parece que Que é normal Ah, moi ben Sergio Imos disfrutar Porque vas A facer o xogo Da camisa De forzas Unhome tan grande Está ben Está ben Segunda correa Segunda correa Si, si, dale Como te gusta Sergio Seguinte correa Espera Falta unha correa Verdad, Sergio? Bueno, Sergio Chegamos a correa Mais perigosa Así que Sergio Sabemos Sabemos Cosa correa E disfruta Agarra No, no, no Agarra a outra Esta Esta Esa E disfruta Apreta tudo o que quiser, Sérgio! 1, 2 e 3! Tade, que isso não está apertado! Agora sim! Estupendo! E Sérgio, para terminar... Tanta risa se está bem, eh? Para terminar, Sérgio, a última correa. Que é a que moviliza os brazos. Así que, dalle con forza. Agora sim, dalle con forza de verdade! Está, Sérgio? Muito bem! Comproba que tudo está bem? Vale! Muito bem! Pediria un forte aplauso para Sérgio, polo ben que o fixo. Mo obrigado, Sérgio! Moitas gracias! E agora sim, vou intentar escaparme desta camisa de forzas. Se eu consigo, gostaríame un gran aplauso que batades fortemente as palmas que se ouía na Galicia que digan que estará pasando aí abaixo en Chaves. Se sale mal, tamén vos pediría un aplauso, polo menos por intentálo, por estar aqui, sufriendo con todos vos. Asi que, imos a la Hoshogo da camisa de forzas. E aí 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 E o nosso espetáculo está perto do fim. No entanto, não queria terminar sem que me permitissem que partilhasse convosco uma confidência, uma história sobre este nosso próximo artista, este nosso próximo convidado. E a história é passada entre este nosso convidado e a mãe. Um diálogo deste gera. Mãe, a minha mãe estava a ler um romance e eu a interrompi. Talvez pelo tom de voz, ela percebeu algo. Olhou-me nos olhos e disse O que é que você quer, filho? Eu? Eu quero ser um mágico. Dicar-me profissionalmente à magia. A minha mãe sorriu. Eu continuei. Desde pequeno que tive aulas de piano. Estudei no conservatório. Depois de ter iniciado a carreira na publicidade, cheguei a diretor de arte. Recordas-te? De quando fazia trabalhos em publicidade? Os clientes mais importantes exigiam de mim muita criatividade. Sim, lembro-me. Lembro-me bem. Também trabalhaste noutros sítios. Mas o que é que isso tem a ver com magia? A magia é a minha paixão. Sinto-o desde pequeno. O desafio na Venezuela, com mais de 20 atuações, e na televisão durante uma semana, foram o ponto de viragem. Sim, lembro-me disso. Ainda me recordo do nervosismo que tinhas quando foste para o aeroporto. Tinhas apenas 17 anos. Recordas-te? Recordas-te também, mãe, quando na loja mágicos me convidaram para trabalhar com eles? Nem queria acreditar. Quem? Eu? Graças a eles, apresentei a minha magia no World Magic, em Las Vegas. Fui convidado para o castelo de Lance Burton. Que experiência. Um momento extraordinário. Também fizeste outras atuações importantes em Espanha. Não é bom não te esqueceres. Sim, fiz vários espetáculos, bem como mais de 130 programas na televisão. Agora, com o meu número no Congresso, achas que falta muito? Para ser profissional? Não sei qual foi a resposta da mãe. Mas a avaliar pelo percurso que ele tem feito, diria que foi a decisão mais acertada. Para podermos comprovar isso mesmo, aqui está ele perante vós. Senhoras e senhores, recebam com grande aplauso, Tchema! 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 Amém. 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 Bem, e chegámos ao final do nosso espetáculo. Não podíamos deixar acabar este espetáculo, espero que tenha sido de vosso agrado, sem agradecer publicamente a todos os intervenientes que proporcionaram que este espetáculo se realizasse. Naturalmente que refirmo a todo o corpo técnico, à Regi, excelente trabalho, muito obrigado, para quem eu peço uma salva de palmas, a toda a equipa que esteve nos bastidores e, fundamentalmente, aos nossos artistas que proporcionaram o Serão, espero que tenha sido espetacular e maravilhoso. e, por isso, passo a chamar ao palco o primeiro atuante desta noite, Jéssica. Amém. 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 Amém.